Fala aí gente, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece Muito prazer, meu nome é Gustavo Estava aqui cuidando da minha carriola de orelha de elefante Pessoal, olha que coisa linda Pra você que tá chegando agora aí E pra você também que já nos conhece há algum tempo Sabe que nós amamos muito isso aqui que nós fazemos E esse daqui talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu já fiz Porque eu quero compartilhar com vocês uma experiência de vida Uma experiência de cultivo E também te fazer um convite e um desafio Então vai ser bem legal É o seguinte pessoal Vocês já pararam pra pensar Quanto tempo a gente desperdiça Fazendo coisas que não são necessárias E muitas vezes nós não queremos Eu já pensei muito nisso E quando eu tive esse clique Eu comecei a fazer coisas produtivas Por exemplo, ao invés de assistir televisão Eu comecei a ler Ao invés de ficar vendo vídeos aleatórios na internet Eu comecei a pesquisar coisas que pudessem agregar na minha vida E juntando todas essas coisas Todas essas experiências O caminho que nós conseguimos trilhar foi esse Hoje eu estou aqui Na nossa estufa de produção A gente tem o privilégio De viver esse lifestyle aqui De trabalhar com as suculentas Poder trabalhar em casal Eu com a minha esposa A gente tem uma estufa lá Uma loja de cactos suculentos E tudo isso surgiu da nossa mente Pessoal A gente pode utilizar a nossa mente Para fazer coisas incríveis Por exemplo, esse celular Que eu estou falando com você aqui Surgiu da mente de uma pessoa Ela teve uma ideia Utilizou o seu tempo De uma forma boa E fez o celular E isso é tão incrível E tão simples Que muitas vezes Não nos damos conta E conforme o tempo foi passando A gente foi trabalhando Aplicando nossas ideias Nós acreditamos muito Que com pouco Você pode fazer coisas grandiosas E a gente vive isso Isso aconteceu com a gente Realmente Começamos com trabalhos pequenos E hoje a gente conseguiu Construir tudo isso daqui E nós consideramos Que temos muito sucesso Fazendo isso Isso não tem nada a ver Com dinheiro, tá pessoal É qualidade de vida É fazer o que você gosta Poder compartilhar com as pessoas E impactar vidas Através desse trabalho Porque cultivar plantas Pessoal Ter esse contato com a natureza Poder fazer trabalhos Olha só o que eu fiz ontem, gente Um bloco de concreto Com suculentos Então A nossa mente aqui Está focada nisso Nós acreditamos muito Que você pode criar sua realidade Você pode utilizar seu cérebro E criar o mundo que você quiser E eu sinto que Deus Apontou o dedinho pra nós E falou Isso daqui Vão ter a oportunidade Num momento difícil De fazer a diferença Na vida das pessoas E nós sentimos Que esse momento chegou Estamos vivendo Uma situação atípica No mundo Momento terrível De caos E é nessa hora Que muitas pessoas São pegas pela depressão Desemprego Aquela tristeza, pessoal Porque você está ali Isolado na sua casa Mas não sabe o que fazer E aí entra um dos maiores projetos Da nossa vida Que é a experiência de cultivo Então eu quero fazer Um desafio pra vocês O desafio é Eu quero que você Se comprometa agora Aqui comigo Que você Vai a partir de hoje Criar a sua realidade E eu vou te mostrar o caminho Exatamente hoje Eu só dei uma pausa No que eu estava fazendo Pra gravar esse vídeo Porque eu estou gravando Uma série de vídeos Onde nós iremos compartilhar Tudo que nós fazemos aqui Desde a escolha da planta Até como cuidar Nossa visão de colecionador Nossa visão de produtor Nossa mente criativa Como criar lindos trabalhos Como por exemplo Carriola O bloco de concreto Que eu mostrei pra vocês Tudo isso, pessoal Muito legal Muito gratificante de fazer Só que muitas vezes Nós não conseguimos Ter as ideias Então anotem bem Essas datas aí 22 23 24 25 de março de 2021 Nós vamos fazer A semana de experiência de cultivo Onde nós vamos mostrar Tudo isso pra vocês E muito mais Vai ser uma coisa impactante Posso garantir Que estamos fazendo O máximo, pessoal Estamos fazendo isso De coração pra vocês E o nosso maior pagamento É poder impactar vidas Só que eu já quero Que você comece Tomando uma ação E qual seria essa ação? Nós criamos um grupo Do WhatsApp Onde eu vou compartilhar Coisas exclusivas Com vocês E vou contar Como vai ser Exatamente esse evento E tudo mais Pra você não perder nada Tá bom? Então clique no link Que eu deixei aí Pra você já cair Nesse grupo aí É um grupo silencioso Senão nós vamos ficar Enchendo o seu sapo E simplesmente Mandando conteúdos Coisas alegres Envolvendo esse universo Aqui, tá bom? Então crie sua realidade Pessoal A partir de agora Não perca mais tempo Deus abençoe sua vida E te espero Segunda, terça, quarta e quinta No momento de transformação Agradeço muito a Deus por isso Até o próximo vídeo Até a próxima Tchau, tchau Espero você ir lá Clica no link aí Tchau